Muito bem, eu sou o Lucas. Olá! Oi, Focorujas! Tudo bem com vocês? Eu acho que o nome vai ser Focorujas. E hoje, finalmente, a gente vai fazer algo épico aqui no canal dos Irmãos Neto. Pela primeira vez no YouTube brasileiro, vocês vão ver o meu irmão, Felipe Neto, pra quem não sabe, pular dentro da piscina da casa nova! Ele vai ter que pular, gente! Ele vai se molhar e vai tirar o gel do cabelo. Vamos ver como é que ele fica de cabelo molhado! Eu vou explicar pra vocês como é que vai ser o desafio. O meu irmão já tá ali na ponte, olha isso. Meu Deus, parece uma lombriga. Deixa eu botar menos luz aqui. Muito bem, gente! Olha o meu irmão. Cara, para de passar vergonha na internet, Felipe. Não dá, é a única forma que eu sei produzir conteúdo. O que você tem aí? Explica pra galera o desafio. O desafio é que a gente vai jogar essas coisas na água e a gente precisa pular dentro do isopor. Esse aqui é a versão bomba. Significa que pra gente ganhar o ponto, a gente precisa mergulhar segurando os joelhos em uma bomba. Meu Deus, vai molhar tudo! E olha quanta coisa vem ali. E vários aqui, olha. Vários modelos diferentes, gente. Ih, tem corpo humano, Felipe! Não, tem corpo de hipopótamo, que é o seu caso. Eu não entro aqui não, Felipe. Isso aqui tá muito magrinho pra mim. Entra sim, cara. Não entro, cara. Olha isso aqui. E aí? Eu acho que eu não entro porque eu sou muito... Deita aí. Isso! Quebrou! Ah, você já quebrou antes do vídeo começar, moleque! Aqui, ó. Entra certinho, Felipe. Cara, o Felipe vai conseguir. E eu acho que eu não. E tem vários outros, gente. Ó, tem uma boquinha aqui. Tem uma explosão. Tem o toca de coelho. Olha o toca de coelho, gente. Isso aqui é andando. Como é que é? Pular andando, ó. Pular andando? É. É a toca do perna longa do coelho, não é? Vai ser tenso da gente conseguir, tá? Não pode quebrar o isopor. Vai molhar o cabelinho. Salve, Jorge! O que é que é Salve, Jorge, cara? Você não assiste o meu canal? Você não conhece o Jorge? O Jorge eu conheço, mas por que é Salve, Jorge? Porque é a forma de dar oi pro Jorge. Salve, Jorge! Tá bom, para! Para! Vamos, vambora! Eu quero pular na água que tá muito quente. O Felipe querendo pular na água, gente. Essa eu quero ver! Eu já queria empurrar ele, mas ele é meu irmão mais velho. Eu não posso, porque tem que ter o respeito, né? Do irmão mais velho pro irmão mais velho. Mas eu posso, vai! Felipe! Meu Deus do céu! Vambora, vambora! Vai! Cadê o primeiro alvo aqui na piscina? Vambora! É hora do desafio! Vamos passar pra câmera profissional agora, pra poder ficar legal. A gente tem que ficar segurando a câmera, porque se cair a câmera na água é muito cara. A gente vai ter que poder comprar, então vamos botar aqui a câmera profissional. Vambora, vai! Muito bem, gente! Chegou a hora de falar, gente! 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 Quem começa? Você, você, você é porque a galera quer em você se molhar. Mas eu tô nervoso, a água tá desmolada. Cuidado, então olha só. Jesus, tá gelada demais! O isopor é duro, tá, Felipe? Tem que passar certinho. Só uma molhadinha no cabelo, certo? A galera quer ver, a galera quer ver como é que fica. Eu vou entrar na água! Cara, peraí, Luca! Eu quero molhar o teu cabelo! Desceu uma gota pela coluna, assim, até chegar no bumbum. Na entradinha. Aquela entradinha do bumbum. Veio aquela gelada anal que tá... Eu não sei se você tá percebendo, mas as nossas posições não tão bacanas. Agora é que não tá mais bacana ainda. Dá pra ver! Vambora, vamos começar! Pera! Eu quero ver! Calma, eu tenho que me preparar. Meu Deus! Meu Deus, gente! Meu Deus! Bruno, chega o alvo mais pra frente, Bruno! É agora! É agora! Pela primeira vez no YouTube brasileiro, vamos ter o Felipe de cabelo molhado! É o vivo, gente! É agora pra vocês! Vai! Vai, Felipe! Pula, Felipe! Eu tô com muito medo, então! Vai! Não quebra o isopor! O objetivo é não quebrar o isopor! Vai! Você tem que entrar certinho ali! A mãozinha já tem que ir assim, Felipe! Faz a mãozinha assim! Agora faz assim, ó! Agora faz assim, ó! An, an, an! Vai, Felipe! É agora! Vai! Uou! 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 Meu Deus! Eu acertei! Eu acertei! Eu acho que sim! Tá muito frio! Meu Deus! Tá muito frio! Eu acertei certinho! Acho que ele quebrou o isopor! Quebrou a pontinha, só! Quebrou a pontinha do isopor! Tá muito gelado! Meu Deus! Quem ia me botar agora nessa piscina? Eu estou com impassemia! Sabe qual o problema disso? Que é mergulhar sem camisa? Ah! Eu estou com pneumonia agora! Você está parecendo um iceberg! De tão branco que você está! É a minha vez? É! Meu Deus! Olha só! Meu Deus! Só para avisar, a barrigada dói com as forças, viu? Dói? Dói legal a barrigada! Dói bem! Vocês sabem que eu sou rei da piscina, né? Já fiz vários vídeos nessa piscina aqui! Então, para mim é muito fácil isso! Um, dois, três e... Como é que você conseguiu, cara? Bora, cara! Bora! Está muito nervoso! Está gelada demais, cara! Vai, garoto! Um, dois, três e... Vai! Ha! Ha! O gordo passou! O gordo passou! Eu consegui! Eu consegui! O gordo passou! Eu sou o rei da piscina! O rei da piscina! Sou eu! Eu sou o rei da piscina! Quebrou o Arnaldo! Calma que tem o José lá, tem vários ainda! Vamos lá, vamos continuar! Próximo! Só para constar, até o fim do vídeo o Bruno vai ter que pular também! Eu quero ver o Bruno... Traz a bomba para encher a piscina, filho! Porque senão ele vai esvaziar! É, pior que é verdade, né? Vai dar mó trabalho encher essa piscina, cara! Porque qual é a próxima? Eu só quero sair da água na hora de pular! Ih, agora é a bomba de canhão! Bomba de canhão! Bomba de canhão! Bota a bomba de canhão! Ah! Burro! 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 Quebrei! Burro! Burro! Passei! A bomba de canhão é segurando o joelho, burro! Mas eu passei! Mas você foi inteiro! Eu tô dentro dela, Brinca! Não tentou! Eu tô dentro dela! Eu tô dentro dela! Sai! É assim, meu idiota! Meu Deus, quase quebrei o negócio! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Um, dois, três e... Bomba de canhão! Destruiu! Ele destruiu a bomba! Eu queria ir! E eu veio! Eu queria ir na bomba de canhão! Caraca, eu ganhei tudo! É difícil, gente! Porque a minha... A minha superfície fica grande quando eu abraço meus joelhos! Então, eu vou na toca do coelho! Esse é andando! É andando? É! Não, esse é só fazendo um... É andando! Ah, é da toca do coelho! É assim, ó! Caraca, cara! Para de ser burro! É o coelhinho! Não é, cara! Olha aqui! Você tem que fazer... Tira aí, pé! Oh! 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 Eu ia ficar nos meus olhos agora! E tudo que eu vi foi o sofrimento! Preste atenção! Pé atrás, outro na frente, entendeu? Tô tentando, pera aí que tá saindo Bruno, tá tremendo o queixo, cara Bota o ombro pra dentro da água normal Bora, Lucas Eu sou o coelho Andando, vai Deixa eu te soltar o ovo de páscoa aqui, pera aí É, pra rir, cara, quem sabe, não rir de nada Vai Andando Andando, um pé na frente ou outro atrás? Vem mais pra frente, Bruno Tem que ser mais longe, para, mais um pouco mais longe, vai Eu sou baixinho Vai Pra frente, Bruno Ah, caraca Vem Ah, Lucas, foda Quer chegar aqui e descer só? Palhaço Boa, garoto Consegui Eu quero longe, vai Um, dois, três e Eu tô com medo de escorregar e dar de cara, cara Boa Um, dois, três e Meu Deus Você destruiu o outro Os meus braços Eu não quero não brincar com o Felipe Os meus bracinhos Eu não quero não brincar com o Felipe É porque eu tenho o braço jurando o tempo, cara Não, não, você destrói tudo Eu não tenho culpa de comer quietinho E no sentinho Eu boto poto pra quebrar 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 Vendo meu leitinho E o quê? Só de fazer o que você quer falar? Quero fazer? Canta muito, né? Qual é o próximo, Lucas? Vou pegar o próximo O próximo aqui é o mais difícil de todos É o joinha? Não Esse é o joinha Esse é o joinha? E se inscreve agora no canal Isso é muito importante Vem ser uma focoruja É isso aí Ou um pavô-neto Ou um Claudio Se inscreve Vem ser da família-neto Vai, vai Peraí Sai de trás de mim Canta, cara Deixa eu pular o negócio Pula Eu sou o Siri Fá logo Eu sou o Sirizinho Eu sou o Sirizinho Vai 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 Errou Errou Olha a cara dele Eu não vou brincar Sai Bota de volta Bota de volta Vai Eu quero tentar De lado, né? Meu Deus Consegui Consegui Deve ter conseguido Eu consegui sim, tá? Bruno, você tá rindo muito Vem, vem com a sua vez agora Bruno, sua vez Vai Eu vou botar um bem legal pra você Bruno, eu tenho um álbum perfeito pra você Gente, olha isso Olha só Isso daqui, ó É pra passar a sua barriga Tá vendo? Aqui, ó Tá vendo? Dá Dá Se você fizer direito, dá Olha a barriga aqui, ó Justinha aqui, ó Tá vendo? Bora, Bruno Esse é especial pro Bruno, gente Preparar a barriga dele aqui, ó Um, dois, três E... Boa pra cima, Bruno Vai Ele conseguiu Meu Deus Meu Deus A onda tá me levando A onda tá me levando Salve as crianças Salve as crianças Meu Deus, eu não consigo parar Não é que tu criou uma correnteza na piscina O que que eu faço? Muito bem, gente Estamos chegando no final do desafio mais difícil de todos Cadê a torcida do Lucas? Vamos, Bruno Não tá torcendo pra mim? Cadê a torcida do Felipe? Sozinha Sozinha Irmãos Neto Olha isso aqui Com espinhos Cara, imagina esse negócio aqui O aqui é aqui Vai dar ruim O esopor não machuca Só isso você sabe O esopor ele bate e... Depende Depende de como vai pegar isso Felipe, a gente tem que ir de mãos dadas nesse daqui Meu Deus Óbvio A tentativa do salto de costas da história do YouTube brasileiro Tá pronto? Não muito, né? Mas tem que ir fazer o quê? Você tem que estar preparado Então vambora Vambora Como é que o Michael Phelps faz? É... É isso Parabéns É de costa Isso, o Michael Phelps é uma arara Bora! De costa! Você tem que ajudar Para que eu vou te guiar Bruno, não sei se isso vai dar certo Vai dar certo sim Olha essa bundinha, gente Olha essa bundinha Eu tô vendo tudo daqui Bóra! Vai! 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 Eu não empurrei Eu não empurrei Desculpa, Felipe Não foi a minha intenção Você... Desculpa Você é um rinoceronte Para! Vou colar no outro Desculpa, Felipe Eu escurrei Tragou tudo Não Vem, Bruno Me ajuda a segurar Esses pouquinhos aqui Não, não, não Vai! Agora vamos de mão dada Vai! Você estragou tudo Como sempre Eu tive uma ideia Tive uma ideia Felipe, vamos pegar esse daqui Que era para pular de frente E você vai pular de costa Ah! A ideia é eu Me ferro É isso? Ah, gostei É isso aí Eu sou mais novo Eu posso Pera aí Eu não quero cair Vai! Agora, se eu pegar na gravação Que o Bruno me empurrou BRUUUNO! BRUUUNO! Eu não empurrei Eu vou pegar o replay aí, Edição Para ver se ele me empurrou mesmo BRUUUUUNO! BRUUUNO! 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 BRUUUUNO! BRUUUNO! Eu só quebrou um pedaço Eu pulei certinho, hein Eu não pulei, eu não quebrei Ah, não Olha ali, você quebrou com o pinto Você quebrou com o pinto Olha o tamanho do meu pinto Como é que você não quebrou com o pinto? Olha aqui Como é que eu não vou quebrar com esse pinto? Eu quebrei com o pinto, olha lá Por que será, Felipe? Porque o meu pinto é direcionado É O meu pinto, eu programa ele e ele vai na direção certinho Eu sou desgovernado Meu Deus, deu quase muito certo Ai, Deus Olha, eu preciso dizer Que esse foi um dos vídeos mais divertidos que eu já gravei Eu estou muito feliz, estou muito frio Deixa seu like aqui no vídeo Se inscreve no canal E é isso Cadê a torcida da galera aí Pra todo mundo, pro irmão que é E agora o último desafio de todos Será que isso aqui vai me aguentar? Pera aí, pô, para É sério, agora Pera aí, eu quero fazer uma prancha aqui Para de me bater O que você vai fazer? Aqui, é uma prancha, ó Tchau, gente Vai Tá de parabéns